Autor de Knights of Sidonier, Blade e do recém-anunciado Up for Sins, conversamos com Tsutomu Nihei na Comic Con Experience 2016. Pessoal, a gente tá aqui com o Tsutomu Nihei, ele vai responder algumas perguntinhas pra gente, tá? Primeira, Tsutomu, você já teve algum contato com obras brasileiras? Tsutomu, e depois da temática sci-fi, das duas primeiras obras, Knights of Sidonia e Blame, o que o leitor pode esperar do Up for Sins? Nihei, Tsutomu, e depois da temática sci-fi, das duas primeiras obras, Knights of Sidonia e Blame, o que o leitor pode esperar do Up for Sins? Apochimes, do vai ser muito sci-fi, vai ser mais sci-fi até que o Blame. Qual é a relação entre autor e estúdio, você como autor, em relação à obra que está sendo realizada pela Netflix? Como é que está? Como ele está, como eu estou participando diretamente da produção, participei diretamente da produção, eu tenho certeza que saiu uma coisa muito legal. Obrigado.